O da porteira, eu sou da encruzilhada Vou chamar meus camarada pra mostrar como é que é O da porteira, eu sou da encruzilhada Vou chamar meus camarada pra mostrar como é que é Salve o seu tranca-rua, salve o eixo Lucifer Salve o eixo caveira, o seu sete encruzilhada pra mostrar como é que é O da porteira, eu sou da encruzilhada Vou chamar meus camarada pra mostrar como é que é Salve o seu tranca-rua, salve o eixo Lucifer Salve o eixo caveira, o seu sete encruzilhada pra mostrar como é que é Estou aqui, mas vim da banda de lá Com meus camarada, não tem não caminho trancado, nem porteira que eu não abra Estou aqui, mas vim da banda de lá Junto com meus camarada, não tem caminho trancado, nem porteira que eu não abra Tenho minha figa, também tem o meu gado preto Que a minha lança de recuo, meu comigo ninguém pode Rosa vermelha, arruda pede pimenta, meu eixo bem assentado clockando minha porteira Tenho minha figa, também tem o meu gado preto Que a minha lança de recuo, meu comigo ninguém pode Rosa vermelha, arruda pede pimenta, meu eixo bem assentado Growlова e едora Ponteira Amém.